Tantas pessoas paradas na esquina Assistindo a cena Pele morena Vendendo jornais Vendendo muito mais do que iria vender Vozes à toa Ecos na esquina Narrando a cena Pele morena Vendendo jornais Precisando de mais Venenos mortais E quem nos devem Queremos em dobro Queremos em dólar O que nos devem Queremos em dobro Queremos agora Se te disseram Tantas pessoas paradas na esquina Tantas pessoas paradas na esquina Queremos em dobro Queremos em dobro Queremos em dobro Se te disseram Pra não virar a mesa Se te disseram Que o ataque é a pior defesa Ouça o que eu digo Não ousa ninguém Ouça o que eu digo Não ousa ninguém Tantas pessoas paradas na esquina Obrigado.